É isso pessoal, olha aí, foi feito todo o empacamento, o próximo passo é realmente levar vocês bem pertinho, vamos lá, olha aí, tá vendo que tem alguns paquinhos assim? Agora eu vou cortar todas elas para acertar com a face da estrutura, próximo dessa aqui, quer ver? E assim, olha lá, essa aqui está bem a facezinha, então aqui já vai outra plaquinha agora, parafusada, para depois vir o barramento, só que essas, olha lá, eu ouvi, eu com um xizado, ou com o serrotezinho, e vou fazer o corte, vou fazer o ajuste, olha lá, eu também. Então, é isso. A parte de baixo, vamos lá, de cabeça para baixo. Uou!